A gente se pede aqui junto com os nossos ancestrais Francisco, assiste pro nosso junto com os nossos ancestrais Os grandes médicos que sempre estão aqui, meu irmão Desses divais de arrepio Senhoras e senhores, quero mandar Todas as boas energias delicadas Aumentem da maior sensação Esse aqui, esse lugar inteiro Senhoras e senhores Senhoras e senhores Senhoras e senhores É assim que é, é esposa total Blah, blah, blah Vários deles também, por sua vez Dão um bom e depois, pra ele nosso futebol É velho, pra uma parte de nossa música É o que pega, outros preferem claramente O minho da segunda, cemeto, se queda Devitado, guiris, os tampopados com a alma Outros golpes, desejam o chipa na casa Que o maior atentado da história Essa é a verdade, tem remoto Polinizão, contaminação e outros bichos Lápido, retiro, nave espacial Entro direto pro compactador de lixo O motivo, já que vão ter faltado em tecnologia Encaracendo por cento e ocupando espaço precioso Na pequena pilha Vem lutar de mandos que saíram daqui Pra lá, pra correr atrás O homem que foi mencionado no microfone Voltou no fim do nosso país Mulheres com bota de tarotura que pariu Inveja o pessoal do kit E tia de que escapou Que perdeu o dedo pro pessoal Com o Irã, foram três E de Badã, e o da Mestá foi fazer sempre Boa na cidade do ar Por aqui do Rio de Janeiro Em que eu sou devido do robô E tido do bar de greve A tirada da velha viz pra você Blá, 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 no do robô Tem que ser ligeiro, senão caiu, se soco A favela, né, não, só se trai, só se do for Cabela, só por aqui, venha, trá A gente bate no Brasil e no Japão, no do robô Tem que ser ligeiro, senão caiu, se soco A favela, né, não, só se trai, só se do for Cabela, só por aqui, venha, trá Bate forte no Brasil e no Japão Aplausos 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 Aplausos